Fala galera, beleza? Tá fina área, tamo junto novamente e seja muito bem-vindo ao canal do Tafinho. Galera, estamos aqui de volta com o Parkour, com os manos que roubam mais nesse mundo. Manda um salve aí pra galera. Opa, opa, falou de roubar. A série aqui é pra cur com os carros, mas eu vou desafiar aqui rapidinho vocês. Ó, seguinte, tem que vir aqui, pular nesse negócio aqui ó, aí pula. Beleza, mano, não consegui de novo. Eu já fui. Você é louco, vamos embora pro vídeo. Não, mas eu tenho uma tática. Posso ir? Vai lá, vai lá. Oi, oi tiozão. O cara trouxe a picape mais resistente do mundo, você é louco. Então pode ir, pode ir também. Então eu vou ir, ó, que eu vou ir, mano. Eu não tô de brincadeira. Já fica aí também. Meu Deus, mano. Excelente. Excelente. Dá mais uma chance pra ele, mano. Coitado do cara. Coitado. Pode ir, velho. Fazer o quê? Eu vou de ré, filho. Só porque eu ia de ré, né, safado? Ah, beleza. Aplode aí, machine. Nossa. Que coisa sem roda. Nossa. Ele perdeu a roda, mas poderia ter perdido a vida já. Beleza. Isso aí, morre aí, morre aí, macho. Ah, 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 ah. Pera aí que eu vou, tenho que manobrar aqui agora. Meu Deus. Morre aí, mano. Vai, morre aí, filho. Morre aí. Meu Deus do céu. Ah, nossa. Boa, passa reto. Ah, não é possível. Ah, bom. Boa. Ô, tá, com a machine mó escandalosa. Tanto sujeira que ele fez nos prédios aí, mano. Eu vi, mano. O cara é mó sujão. O cara é mó sujão, galera. Olha lá. Explode aí também. Explode aí, Taf. Morre aí, filho. Jamais. Ah, ficou sem as rotas já. Tudo certo. Tudo certo. Tudo certo. Existe um mundo aí que você consegue chegar até o final, Taf. Só acelerando assim, mano. Eu desisto. Beleza. Ninguém passou nem do primeiro, rapaziada. Você é louco, mano. Que que é isso, mano? Vai lá, ô. O cara tá numa cadeira de roda, tiozão. Se conseguir, vai ser mentir isso aí. Calma aí. Não, não é possível. O negócio é tentativa e erro, meu parça. Não é possível, velho. Já fica por aí, já também. Não, não, não. Não, mano. Calma. Não, mano. Não é possível, velho. Confia na cadeira de rodas, fi. Não é possível, velho. Mentira isso aí. Não é possível, mano. Depois quebrou uma peça, fi. Depois disse que não rouba. Mano, essa cadeira de roda é existente, hein, mano. Ela não quebrou nada, fi. Ah, mas porque você tá roubando, hein. Finado, fi. Finado. Agora, ô, acho que você vai precisar usar a cadeira de roda agora, beleza? Será? O boneco que você quebrou todo ali. É mesmo. Vamos lá. Lamborghini isso aí? É, aquela... Contact. Contact. Eee! Nossa! É, galera. E esse foi o desafio de hoje, mano. Tamo junto aí. Nossa, que leve. Beleza, mano. Eu vou direto pro próximo. Posso ir? Vai lá, vai lá, vai lá. Olha lá. Tenta entender que meu carro não faz curva. Beleza. Os caras construíram um prédio rapidão aí. Beleza. Eu virei chinês e construí o prédio em dois segundos. Beleza. Cê é louco. Vem. Oxi. Que isso, cara? Que isso? Entender? O carro dele não vira, mano. Não vira. Nossa, mano. Pô, nós só catou o veículo cagado, mano. Top, velho. Cê é louco. Cê é sério, mano. Vai. Vai lá, mano. Eu tô indo, filho. Ó que eu vou. Eu vou aí, mano. O cara foi mesmo. Tá roubando aí, Jó. Pronto. Pelo amor de Deus. Posso dar uma dica? Posso dar uma dica? Posso dar uma dica? Vai de ré. Vai de ré. Não, não. Safe. Confia no pai. Vai de ré. Vai de ré. Confia no pai. É... Tenta não confiar em mim, beleza? Otáfio, quanto não é pra ser, não é pra ser, mano. Não adianta, mano. Não adianta. Vamos lá, então. Vamos lá. Não adianta. Não é possível, velho. Não é possível essa caixinha de fósforo, velho. Não é possível, velho. Cê é louco, tio. Pera aí. Cê é louco, mano. Eu tô afim de fazer uma comida. Empresta um fósforo aí, imagina. Caixinha de fósforo, cê é louco. Acendeu um fogão ali, cê é louco. Explode aí, explode aí, explode aí. Mano, se esse cara ganhar com esse... Não, mano, não. Ah, não é possível. Não, não. Pera aí, ele tá se mexendo ainda. Ah, beleza. Se mexeu demais. Tenta não se mexer. Já era, tiozão. Agora sou eu, hein, mano. Só, e poucas. Vamos lá. Olha o aerofólio apontado pra cima. Ih, galera, vai voar. Olha lá. É tarde, caneta. Beleza, mano. Beleza, mano. Beleza. Beleza. Tá safe. Vamos lá. Ele não existe não, rapaziada. Não tem como, mano. Ah, mas já pode ficar por aí também. Ó, olha isso. Beleza, GQ. Beleza. Mano, e esse é um pouso muito bonito, mano. Se eu não tivesse abrido a minha boca, beleza? Beleza, tenta não falar nada. Tenta entender que foi eu que falei pra ele ficar por ali, beleza. Sou eu, mano. Vai lá. É o GQ, mano. Vambora. Meu carro tá muito estranho, mano. Não é possível, velho. Não é possível, mano. Não é possível, mano. Ah, mano. Você tinha um sonho. O que que acontece comigo, velho? Na moral. É porque o jogo sabe que você tá roubando, ele faz essas coisas. Mas eu não tô, mano, tio. Tenta... Pô, que carro lixo, velho. Não jantar antes de vir. Não é eu. Nem eu também. Ah, não, mano. Você conseguiu virar, ó. Não é possível. Morre aí, machinho. Morre aí. Aí. Calma, mano. Se ele conseguir passar pro outro prédio, é assim, velho. Ele vai explodir, quer ver? Ah. Beleza. Nossa. Já vai. Já vai tarde, machinho. Já vai tarde. Beleza. Agora é minha vez. Vambora. O carro do Tacho parece um peixe, mano. Você é louco. Que? Que que foi isso? Tá tudo certo. Tá tudo certo. Tá andando ainda, Tacho? Não é possível. Hoje é que tu tá vendo que o carro tá funcionando, né? Olha isso. É, é que eu fiquei preso. Não, não é possível. Vai. Vai, Caim. Anda. Tem muita fé. Pode reitar aqui. Beleza. Sai. Beleza. Ah, mano. Olha isso, mano. Pode ir ré ainda. O cara é ousado demais, né, velho? Agora eu já era. Já era, filho. E aí? Não. Beleza, mano. Agora eu já era. Agora eu não tenho o que fazer, velho. Não tem, não tem. Acabou. Eu vou cair do prédio aqui. Você é louco. Vai lá. Já vou, tio. Beleza. Só aqui de vocês é que não tem mais a balsa, beleza? Não, mano. De que aqui já era. De que, velho? Desanimador, hein, de que? Mano, eu só caí no chão e já caiu minhas três rodas, velho. O cara acelerou e caiu a roda, mano. Não tem como, mano. Ah! Não tem como, mano. Não tem como, não tem como, velho. Olha lá. Tá andando ainda, tá? Beleza. Como que essa charrete tá andando? É o que? O carro do Minecraft, mano? Tudo quadrado. Nossa, mano. E já tá sem... O negócio tá difícil, velho. É, mano. É pra poucas. Não. Pula, vai. Cai, 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 cai. Beleza. Safe. Nossa, mano. Safe. Beleza. Vamos mostrar pra vocês como é que faz, tá? Tenta entender que ninguém foi até o outro prédio ali. Nossa, tá muito difícil, velho. O cara tá roubando aí, ó. Vai ficar por aí, tá? Fih, já. Beleza. O Taf, ele é vitorioso, machinho. Alguma coisa vai ter que acontecer no caminho. Ele não vai conseguir virar esse negócio. Vai. Dá pra virar? Não vai. Ele vai. Vai cair no prédio, ó. Cai no prédio aí, Taf. Não, mano. Aqui é poucas. Aqui eu já vou sair, ó. Engatilhado e ganhando. Ó, ó, ó. Ó, presta atenção. Alguma coisa vai ter que acontecer. Isso é bom. Não, não vai acontecer nada não, Taf. Vai acontecer a minha vitória. É isso que vai acontecer. Ó, ó, ó. É, o pulso foi bom, mano. Ó lá. Ainda, ó. Ainda vou fazer uma coisa aqui pra vocês, ó, galera. Ó, ó, ó. Tenta entender, ó. Que eu vou conseguir passar reto, sair acelerando e já ir pro outro. Presta atenção. Ô, que isso? Que isso? Ah, tá. Aí eu, aí eu fui. Eu tinha um sonho. Nossa, aí você se achou demais. Você se achou demais agora. Alô, vai lá. Que que é isso? Você tava com uma aranha? É uma aranha, tiozão. Pegou uma aranha, hein. Você é louco, mano. Comigo é pouco. É só araclofobia. Você é louco. Certeza. Aêêê! Aêêêê! Aêêê! O cara roubou aí. Coloca palmas aí, editor. Milagres acontecem, galera. Milagres acontecem. é tenta meu carro tá tudo bem não foi nada é beleza eu vou ir lá vai capotar certeza foi jogado ali pra fora ninguém fez boas escolhas hoje em mano eu tô poucas eu vou de aranha agora prestem atenção beleza nossa vai de novo você nem chegou a arrampar mano vai de novo tenta entender que não deu muito certo não deu ela é muito grande velho eu acho que você tá indo no prédio errado pera aí rapidão essa aranha aqui ela tá com problema de de pata beleza beleza eu tinha uma aranha eu vou jogar minha aranha político lagarto vambora certeza